Pessoal, uma das piores coisas para se limpar dentro de um carro é exatamente vidros. Eu particularmente tenho uma birra danada aí a hora de fazer a limpeza de vidros, porque a gente pega carros com vidros muito sujos, extremamente sujos, extremamente engordurados, e para você encontrar um limpador de vidros que vá atender essa demanda, para fazer uma limpeza, uma remoção de gordura aí da forma correta, é muito difícil. Você tem que ficar passando várias vezes e troca de pano, e mesmo assim, às vezes, o vidro não fica 100% limpo. Prestando atenção no mercado, a EasyTech, juntamente aí com alguns profissionais do mercado, desenvolveu um produto pensando justamente não só nesses vidros muito sujos, mas como naquelas situações onde você passa o limpa-vidros, e o limpa-vidros deixa aquele rastro de sujeira e até de resquício do próprio produto. A EasyTech lançou esse produto aqui, o limpa-vidros. É um produto que é seguro para você passar em carros com isofilme, pode aplicar sem problema nenhum. Tanto a limpeza interna quanto a limpeza externa, você pode utilizar esse produto. É um produto muito fácil de aplicar, a própria EasyTech aconselha que você tenha duas microfibras, eu sempre friso muito isso, tenha microfibras para limpeza de vidros, ou seja, limpezas com uma gramatura baixa e que sejam lavadas separadamente para o uso de vidros. Não vá usar, não vá lavar uma microfibra, não vá lavar a sua microfibra de vidros com microfibras que você utiliza para polimento, para limpeza, para remoção de cera, porque vai ter problema, você vai ter, vai acabar arrastando resíduos de cera nos vidros ou de outras coisas que tenham, porventura, lavado junto aí com a microfibra. Então, esse é o conselho que eu sempre dou, tenha mais de uma microfibra para limpeza de vidros, geralmente eu gasto duas microfibras por veículo, isso estando aí num aspecto normal de sujeira. Vocês vão assistir aí a aplicação do produto, vão ver que é bem fácil, bem rápido de ser utilizado. Assiste aí! Assiste aí! Pessoal, vocês observam que quando eu aplico o produto no vidro, eu estou usando uma microfibra só, tá? Ele não deixa rastro, porque ele seca muito rapidamente. Então, aplicou o produto, espalhou, já pode virar o lado mais seco da microfibra que você está usando e já pode virar o acabamento, ok? Então, é bem simples, não tem cheiro forte o produto e o melhor, né? Não deixa rastro nenhum. E aí 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 Pessoal, uma dica bem importante, tá? Você vai fazer a limpeza de vidro na parte interna, sempre com movimento orientado, ou seja Na parte interna faça na vertical a limpeza ou na horizontal Na parte externa ou na horizontal ou na vertical Não faça os dois movimentos lá de dentro e os dois movimentos lá de fora Por que? A hora que você quiser identificar onde ficou a sujeira é mais fácil Então, aqui dentro eu vou fazer o acabamento aqui na vertical E lá fora eu faço o acabamento na horizontal Então eu sei muito mais facilmente aonde está a sujeira Outra coisa, aplicação no espelho introduzor, pode aplicar no pano Aplicar ele no pano E passar E também funciona sem cabra do mundo A partir do momento que você sentir que a microfibra está muito molhada Vira o lado dela Aqui a gente tem aí quatro lados Desse lado aqui são quatro, desse lado aqui são mais quatro Então praticamente você tem oito Você tem oito possibilidades aí para fazer a limpeza, valeu? E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri